Música Capitão, na perseguição, tiroteio aqui na avenida, ele atirando, pulou o muro e aí se arrebentou todinho A população ajudou a polícia e conseguiu fazer a prisão do indivíduo, onde a gente vê aqui o dinheiro de assalto E ele relata que diz que a filha dele nasceu e estava precisando de dinheiro Mais um elemento pega aqui na área do centro, mostrar aqui para a população que o indivíduo vem assaltar aqui no centro da cidade não dá certo A força tática, mais uma vez, está de parabéns, pegando este indivíduo aí que a gente vai conduzir agora para o distrito Arma de fogo, produto do roubo O senhor pagou quanto nessa arma? 700 700 700? É Aqui você se arrebentou, o que foi que aconteceu com você aí? Fico correndo Não entendi Correndo Aí, aí, você quebrou a perna ou o que foi? Não, quebrou não, é só rasgar Diz quem é aquela moto? A moto é minha É sua? É verdade O que deu você fazer esse assalto aí? A precisão Precisão como assim? A minha esposa, meu filho está doente Eu fui atrás de ele para comprar remédio para ele E a outra arma? A outra arma que... Eu tenho essa arma Que disse que você roubou a bolsa da mulher debaixo da bolsa, como foi? Embaixo do carro, ali na avenida Olha, depois... Olha, Cléber Foi jogada onde é a bolsa? Aí, ó Está aí, ó Olha essa bolsa aqui? Olha, volta para jogar a bolsa encontrada aqui Ele jogou debaixo de um carro De quem é essa bolsa aí? De quem é? É minha O que tem dentro da bolsa? Só um notebook Olha, notebook aqui, ó É um notebook que ele roubou É roubado Ó, roubado Tu roubou de quem esse notebook? De lá, senhor Da onde? Daí eu peguei esse dinheiro aí Você pegou esse dinheiro? É de lá, de lá Qual o local? Daí eu peguei esse dinheiro aí, ó Então qual o local? Diz aí Bem nessa padaria que ele está falando Capitão, é que foi localizada aqui a bolsa? Foi localizada aqui a bolsa? Foi localizada o que aí? Uma bolsa com um notebook Conseguiu fazer a prisão dele agora E recuperou também o outro É novo, né, capitão? A gente está vendo aí Com certeza, é novo Notebook da loja O celular da loja De mais de 500 reais Do carro, já ele levou Esse moleque Esse moleque De pé, os almas estão para isso aí Esse moleque morre Gente ruim, morre Deveria morrer logo Ele chegou a botar a arma em você? Chegou? Botou Armas na cabeça? Armas nela Quando eu cheguei Ele botou no outro Lógus Esse moleque Era o quanto? Era o quanto? Era o quanto? Era ele na loja Aí a motocicleta do indivíduo É essa aqui De placa NX 2791 Foi capturado já Já vai ser conduzida Essa motocicleta é a dele aqui, né, capitão? Onde tive A motocicleta que ele utilizou O endereço bateu lá na rua Assunção No Morro da Esperança E ele se arrebentou Porque ele pulou ali o muro Pulou o muro Se rasgou todo Se rasgou todo Mas é isso Tirou contra a polícia aqui na roda Chegando Polícia militar Então tá aí A motocicleta dele aqui Se deu de mal População revoltada Quer lixar ele Mas aí É o trabalho da polícia Se depender um indivíduo desse E a gente registrando Mais um flagrante do Repórter 10